Gatos Persas. Vamos ligar aqui pra ver? Vamos. Tá bonitinho o gato persa. Como assim, ó, o que é? Calma, tio. É, mas é isso. Calma, tá pingando o senhor aí. É, não, é como se é porco, né? É, mas tá pingando. Eu sei, é que o morto está vencido. Não é isso, calma. Olha, tem que ficar limpando. É o mínimo que você deve fazer. Alô? Boa noite. Boa noite. Oi, é Silvia. Com quem eu falo? Maria do Carmo. Tudo bem? Maria do Carmo? Tudo bem. Obrigada. Tirando a gripe, o resto tá bom, né? Eu tô vendo que é filhotes de persas, né? É. Me conta um pouquinho dos gatinhos. Então, tem dois machos, que são branco e cinza, e outro branco e cinza bem escuro, quase preto. Pera aí, fala de novo. Um é branco e cinza. Branco e cinza. É cinza claro. Ah, cinza claro. Pensei que era cor de vira-lata. Não é, não, né? Não. E o outro é branco e cinza bem escuro, e quase preto. Aí você já se assemelha mais com vira-latinha, né? Não. Não? Não, não tem nada a ver. Não, é assim, meu amor. As cores? Não, são cores de persa mesmo. Ah, é? É. Existe persa, preto e branco, branco e cinza. Qual é a cor dos olhos? Os olhos são cobre. Cobre? É, estão ficando, porque ainda não é por causa da idade, né? Ah. Então, estão ficando cobre. Ah. Qual que é o motivo da venda? Ah, é que a minha gata deu cria, né? Então, estou vendendo filhotes. Ah, então, da própria gata. É sua gata, né? Minha gata. E tem pedigree? Não. A gata tem. Os pais, né? Agora os filhotes, não. Qual é a competição? Como assim? Eles têm pedigree de... de que competição? De que linhagem? Ah, a gata com o gato de linhagem show. Ah, muito bem. Ah, eu acho que eu vou ficar assim com os gatos, viu? É. Hum. Porque assim, eu sou uma mulher, eu tenho um probleminha. Você está muito ocupada? Não. É só te explicar, mas eu tenho um probleminha de saúde, que o médico me recomendou ter gatinha. Hum. Gatos assim, né? Qual o problema que você tem? É, o problema que eu tenho é assim, é... É, eu sou... eu tenho um paquete direto. Hum? Eu tenho... eu fico de paquete direto. O que que é isso? Menstruada. Ah, sim. Eu fico menstruada todos os dias do mês. Uhum. É uma doença crônica, né? Sim. E aí, é... O que que o médico me recomendo? Recomendou de eu ter gatos aonde eles podem estar me ajudando na cicatrização. Uhum. Porque a língua do gato, ela cicatriza, né? Uhum. Não sei se você sabe, quando o gato se corta, ele lame um pouquinho, você já vê que cicatriza. Você já percebeu isso? Já. É que a saliva dele tem glóbulos brancos. É. E eu tô precisando de glóbulos brancos também em mim. Uhum. Então, como que seria? Ah... Ah, seria assim... Ah, desculpa, tá aqui. É... É, assim. É... Eu fico numa posição, largo os gatos. Eles mesmo vêm e começam a lamber pra cicatrizar. Uhum. Entendeu? É. Eu preciso de uma média de seis gatos pra ter uma cicatrização que dure mais ou menos 24 horas. Ah, sei. Então, esses gatos, eles são macho ou fêmea? São machos. Isso, ótimo. Então, até tem algumas pessoas que já reservaram eles. Ai, como assim? É que deixaram reservado, que vêm buscar. Você não quer mais me vender? Por que eu falei isso, né? Não, é que tem pessoas que vão vir buscar isso daí. Mas você falou que tava vendendo. Então, mas eu tava vendendo. Pra eu explicar pra você no começo. Hum. Aí você começou a falar, entendeu? Eu deixei pra explicar depois, pra não interromper. Ai, meu amor. Mas você falou, explicou qual que era. Tudo bonitinho. Você mudou de ideia de vender pra mim, né? Não, não é isso. Os gatos não vão ser maltratados, meu amor. Eu fico numa posição. Eles lamem um pouquinho, eles se revezam. Cicatriza. Aí é só no dia seguinte. Por volta de meio de e-mail. Então, mas é que estão reservados. Se eu falar com as pessoas primeiro. Ai, meu amor. Eu vou levar o dinheiro aí. Eu tenho a vista pra te pagar. Então, até essas pessoas também, né? Assim, por pagar, né? É que deixaram reservado. Até tem crianças que queriam. Uma criança que ficou querendo, né? É, posso falar uma coisa? Você tá preocupada com seus netinhos. Deixa eu falar uma coisa. É, eu acho que na vida, a gente às vezes aprende tendo lições. Se eu tô tendo esse problema e você tá se recusando a vender, o dia de amanhã pode ser você. É. Você tá entendendo? Pode ser você que fique com uma menstruação direta. Uhum. Vai ficar de paquete pro resto da vida. Uhum. Eu vou querer comprar esses gatos agora de qualquer jeito. Porque preconceito comigo aqui não. Não, mas não é preconceito. É que as pessoas ficaram de querer. Não, você se não, você já ia ter me falado no começo. Ia falar, olha, não tá mais a venda porque as pessoas já reservaram. Você me contou tudo. Cores, tudo bonitinho, motivo da venda, tudo. Agora eu quero esses gatos. Tô de paquete. Vamos, minha filha? É assim. Meu esposo, ele é malandro. Eu não gosto... Eu sou mulher de malandro mesmo. Eu não gosto de ficar usando isso pra poder tá realizando as coisas. Mas não admite ser feita de idiota também. Vamos? Não, mas é que as pessoas reservaram... Vamos, vamos, vamos. Tô de paquete, meu amor. Preciso dos gatos pra cicatrizar. Vamos, meu amor? Eu não posso fazer assim. Porque eu tenho que ter criança que quer... Meu amor, não interessa. Quer criança mais que a minha que tá precisando cicatrizar? Ah, mas eu não vou poder fazer isso com as pessoas, não. Não, meu amor. Você não pode fazer isso comigo porque é preconceito. Tem pessoas que até me pagou tudo, já não... Me pagou, não. Não, me pagou, não. Não pagou, senão você não tinha falado isso pra mim. Eu quero os gatos de qualquer jeito. Eu não vou admitir sofrer preconceito. E se você desligar o telefone, eu volto a ligar. Eu volto a ligar. Sabe? Que isso? Preconceito de mim? Não é preconceito, não. É sim. Não é, não. A senhora tá enganada. Nada de preconceito. A senhora tá fazendo mal juízo do que eu tô falando. Não, você ia me vender. Falou as cores dos gatos. Eu falei porque você perguntou. Eu falei as cores. Eu ia falar pra você que estavam vendidos quase, reservados. Metade do pagamento. Daí você começou a falar do seu problema. Ô, parque... Pra não interromper você, eu deixar você falar, eu não falei. Ô, parque do carmo. Deixa eu falar uma coisa pra você, meu amor. Eu tô sangrando agora. Eu preciso de gato pra me cicatrizar. Preciso de gato que me lamba. E agora? Como que fica a parada do bagulho? Ah, não sei. Tem que resolver isso. Vai, mina. Como que fica a parada do bagulho agora? Vai. E aí? Vai tretar, mano? Vai tretar mesmo? Eu não quero tretar com você. Você vai tretar comigo, mano? Vai tretar? Então, porque eles já estão reservados. Vai tretar, mano? Vai tretar comigo? Não é isso. Aí, mano. Eu perdi dois irmãos já na batalha da vida, tá ligada? Vai tretar agora no bagulho, mano? Não é isso. Você não tá entendendo. Ah, que isso, mano? Eu não sou mulher de sofrer preconceito, não. Vai tretar no bagulho, mano? Não é preconceito. Vai, mana. Vai, mana. Vai aí. Quero bagulho. Vai. Mas o gato não é um bagulho. Cala a boca. Fala direito comigo, mana. Você tá falando com mulher de malandro, tá ligado? Meu marido tem um 71357425, tá ligado? Meu marido tá em regime fechado, tá ligado? Tá ligado, mana? Meu marido tá em regime fechado já faz 10 anos, tá ligado? Aí, irmã. Então é como eu falei pra você. Eu já vendi, as pessoas já deram entrada. Que isso, mano? Você promete uma... E foi, não vai vender mais? Mas as pessoas já compraram. Como que eu vou vender? Você já deu entrada? E por que você me falou dos gatos como eram? Porque você perguntou. Aí, mano. Tá ligado? Até outras pessoas me ligaram já. Você é forgana, mina. Com certeza você vai ver algum anúncio... Aí, mano. Aí, você é forgana, mana. Você é forgana. Eu tenho certeza que sai. Aí, ó, ó, mano. Ó como você é forgana, ó. Ó. Você é forgana, mana. O que é isso? Você é forgana, mana. É forgana. É forgana, mana. Você é forgana. É forgana, mana. Tô com sangue nas onhas, tá ligado? Tô com sangue na perique. Tô com sangue na perique.